E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um GIG UAAAAA community E gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Hoje eu tô parecendo um oficial de justiça Tô todo camuflado da cabeça até os pés E esse óculos aqui deu um estilo, fala a verdade Certeza que eu te deixei com medo que você até deixou um like aí embaixo Bom, hoje eu tô aqui num lugar um tanto quanto diferente, gente Se liga nesse negócio que tem aqui no meio do mato Isso é um carro bem antigo, se eu não me engano, da guerra Que tá abandonado aqui no meio E eu vim por aqui dar uma olhada Eu nem sei se eu podia estar aqui, na verdade Olha isso, gente, pra vocês verem de perto Deixa eu sair fora daqui antes que um bicho me pede, filho Galera, ultimamente nós moradores aqui dos Estados Unidos Estamos passando por uma fase um tanto quanto difícil E bastante delicada Pra quem tá por fora das notícias ao redor do mundo Há mais ou menos dois dias atrás Os Estados Unidos, que é o país no qual eu tô morando agora nesse momento Fez um ataque inesperado em um dos seus países rivais Que no caso é o Irã Pois é, pessoal, e essa notícia tem deixado milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro Em estado de choque Pois não se trata de uma brincadeira Os Estados Unidos foi muito louco e foi muito despretensioso Em lançar um míssel assim do nada Com um dos seus drones que estavam sobrevoando ali a área Mas segundo o presidente Trump O que alega que a galera lá do Irã ia provocar algum ataque aqui nos Estados Unidos Então eles só premediaram as coisas e resolveram atacar antes O problema nisso tudo, gente É que nesse ataque, algumas pessoas foram atingidas E uma delas é um cara de grande nome lá pra aqueles lados de lá Então vocês já viram, né? Quanto mais você mexe na bosta, mais ela febe Agora tá uma loucura em rede social, jornal Qualquer meio de pesquisa, você só escuta falar disso Vocês têm uma ideia? Até gente que eu nem sabia que tinha meu número de telefone Anda descobrindo meu celular e mandando mensagem pra mim vazada aqui dos Estados Unidos Ainda não se sabe o que de pior pode acontecer Mas o que estão mais dizendo é que isso pode ser o estopim Pra provocar a terceira guerra mundial, gente Já pensou, cara? Que maluquice! E eu aqui nesse outro país Nossa, Jorge, eu só queria a minha mãe, o que foi da minha casa aí no Brasil Bom, mas não é à toa que eu vim nesse lugarzinho aqui hoje, gente Uma loja das forças armadas americanas Pois vocês sabem que independente da situação Eu sempre tento tirar um bom proveito E algo de legal e bom pra poder trazer aqui no canal Vocês acham que ia deixar a guerra mundial passar assim do nada, despercebida? É óbvio que eu vou armar uma trollagem aqui hoje, né, gente? Todo mundo muito preocupado com a situação e se... Sei lá, gente Alguém pode lançar mais um míssil desse daqui, ó E eu e meu amiguinho camuflado aqui Só querendo se divertir um pouco e pegar uma peça em alguém A minha namorada tá morrendo de medo dessa situação Ontem, inclusive, ela foi passar a noite lá na casa da família dela E ela tava toda apreensiva Com muito medo de algo acontecer Não vou falar pra vocês que eu também não tô, gente A situação é séria de verdade A qualquer momento, se um doido resolver fazer burrada Muita gente pode acabar se dando mal Então vamos lá Eu não vim aqui, tô todo uniformizado De exército Preparado pra nossa guerra A toa não Eu vim aqui na loja Na intenção de comprar ainda mais alguma coisa Que me deixasse o mais parecido com um soldado possível, gente Já que a minha namorada tá muito apreensiva com essa situação Bastante com medo Preocupada Eu quero aproveitar pra dar a volta Depois de todas as trollagens que ela fez ultimamente comigo Eu vou tentar encontrar aqui na loja dos militares Alguma roupa de exército Pra gente poder convencer ela o suficiente E falar que eu fui convocado pra guerra Pensa como essa menina vai ficar, galera Se eu falo que eu vou pro Brasil sem ela Ela já quase infarta Imagina ir pra uma guerra E eu chegar com essa notícia assim do nada Eu não sei nem o que ela vai pensar E como que ela vai reagir Eu acho que a bichinha vai travar E pirar o cabeção Então antes de tudo Eu já quero contar com o like de vocês aí embaixo Aproveita e se inscreve nesse canal Com grande força Porque a trollagem de hoje Vai ficar marcada nessa história Boa, galera Consegui Aqui tá minha bolsa Tudo preparado já Aqui na frente Tem um colchonete Pra gente dormir Lá na guerra e tudo mais Aqui tem o meu bonezinho Com distintivo aqui no canto Olha só a patente E aqui a roupa do exército também Que também já tá aqui com distintivo Como vocês viram Eu já tô camuflado da cabeça aos pés E já não estou mais naquela loja Eles não deixaram a gente gravar lá dentro Então eu tive que ser muito rápido Pra poder comprar isso daqui E vir pra casa da Bianca O mais rápido possível Tô só aguardando ela chegar A família dela me atendeu Eles tão em casa hoje E disseram que ela só foi almoçar E daqui a pouquinho tá chegando E os documentos aqui também Junto com esse papel amarelo Que eu imprimo uma carta do exército Aqui, gente Pra dizer que eu fui chamado Eu acho que vai dar super certo Porque há um tempo atrás Eu recebi uma carta Na caixa de correio Do exército americano Convidando eu Pras forças armadas Não só eu Como vários outros meninos Aqui também Até um grande amigo meu Que é youtuber O Six Foi convocado pra poder servir Então eu acho que ela já tem Aquilo na cabeça dela E vindo mais essa Com eu todo fardado Vai dar na certa, gente Então agora eu preciso me apontar todinho Me vestir todo de exército Que eu já tô até com a bota no pé Olha aí E a gente pode começar essa trollagem Finalmente de uma vez por todas Bora Tá vendo aqui? O que que foi? O que é isso? O que é isso? O que é que eu tô doendo? A gente dá tchau Como assim, tchau? Como assim, tchau? Amor, o que que tá acontecendo? Você lembra aquele papel Que a gente recebeu na unha Um quinta atrás? Me convidando pra Ir pra exército E tudo mais Você sabe que Ultimamente aí Esses negócios que tá acontecendo Essas loucuras dos Estados Unidos Eles me convocaram Eu fui hoje de manhã Buscar o kit deles Como assim te convocaram? Aqui o papel Mas eu não tô entendendo Por que você? Porque eles Tão chamando todo mundo Pra poder ajudar Tão chamando todo mundo Foi só eu Gente mais nova do que eu Mentira E você já vai ter que ir agora? Hoje? Sim A gente tem que ir Todo mundo pro cartel Não, o que é isso? Eu vou te dar tchau Eu fiz as coisas Tudo Já falei pra sua família Mas pera aí Não 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 Eu vou ficar sem você Vem Chora, por favor Como que eu Ficar sem você Vem Chora, por favor A gente tem que fazer nada Ela tá desacreditando Ainda porque ela é policial militar É mais que uma coisa que conta nisso Isso não pode ser É sério Olha aí o papel Olha pra mim O que eu vou fazer lá O que eu vou fazer lá, mano Num lugar que eu nem sei o que é pra fazer Num outro país Em guerra Meu Deus, por que Por que Meu Deus do céu O que eu vou fazer lá, Bianca Como é que eu vou voltar vivo, mano Para Como é que eu vou voltar vivo de lá, mano Não fala, gente Não fala, gente Não fala, gente Como é que eu vou voltar vivo de lá, mano Não fala, gente Eu não sei Nossa, gente Segurar uma granada, assim Isso, eu não morrer de fome Morrer de frio, mano Vocês já estão indo para ficar lá, não é isso? Não vai rolar nada, hein? Como não vai rolar? Olha a situação que tá Liga o jornal Liga tudo pra você ver Eu sei o que tá acontecendo Por que eu, mano? Por que eu, velho? Por que eu? Eu tinha uma carreira que era pela frente Por que eu, mano? As coisas vão dar certo Eu não sei se eu vou sobreviver lá, mano Para de falar isso, por favor Não fala isso, meu Calma Calma, por favor Me dá um abraço de tchau, coquinha Eu não vou deixar você ir Eu preciso ir, eu já estava esperando você chegar para poder ir Me dá um abraço Calma, não chora, por favor Por favor Por favor Cuida também com a minha família Cuida da minha mãe E você, meu pequim vai cuidar de você Não deixe que eu preciso ir Isso não está acontecendo, isso é mentira, velho Fica com Deus, tá bom? Eu vou deixar ela para te proteger, velho Mas por mim, tá? Por favor, por favor Não chora não, por favor Não chora não, por favor Por favor Olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui, por favor Olha aqui É uma brincadeira É uma brincadeira, velho Olha aqui Olha aqui Olha a Bel zoando você aí também, brincando Vem aqui Vem cá Sério, isso não me brinca, cara Consegui pegar, rapaziada Dessa vez deu certo Vem aqui, ó E tá chorando Deixa eu ver Deixa eu ver se tá chorando Olha aí os cílios tudo saindo Para de chorar, vem cá Vem cá Por que que você faz isso comigo, cara? E se eu fosse para a guerra mesmo Você ia chorar ao invés de deixar eu ir? Ué, eu não posso fazer muita coisa, né, bebê? É só chorar Toda preocupada Dá um oi aqui para os outros aqui, ó Tá brava? Não Agora ferrou, gente Para finalizar o vídeo com ela Vai ser, ó, o ó Não tem como, não Também depois dessa, né? Ainda bem que eu não fiz com a minha mãe Senão ela ia cair para trás aí Nossa, sua mãe ia ter um trem Com certeza Eu deixo para fazer essas coisas com você Que é mais de boa Chora um pouquinho Nem sente, na verdade, muito, né? Porque se fosse para a guerra Não teria problema nenhum, pelo visto Para que eu sinto de nota Ah, e onde você vai agora? Vou lavar meu rosto É, gente, quem mandou eu ficar zoando? Quem mandou eu ficar bitrolando? Uma hora tem volta e vocês sabem que eu não perdoo E aí, Vianquinha? Tá lavando aí o rosto? Chora tudo Por quê? Ah, para, nem tá chorando, olha lá, ó Olha como eu fiquei bonito de exército Que isso, ó E o que que são essas? Isso aí? Isso o quê, ó? Essas coisas tudo Nossa, pisei aqui, ó Com a bota e tudo no exército da Mel Que isso? Ué, minha roupa de exército Meu distintivo Olha o meu boneco aqui em cima de oficial de justiça Isso aqui, Vianquinha? Essa é a minha mala que eu vou levar O meu colchonete para mim dormir Você é muito sem vergonha Eu não tenho vergonha nessa cara mesmo, né? Para, para, para Isso aí, ó Não tem vergonha na cara, né? Olha o tamanho da mala Parece que tem um monte de... Sei lá o que aí, Vianquinha? Nem te conta o que que tem aí, viu? É bom ser um presente para mim Depois disso que você fez com ele Ah, tá Até na cartinha do exército ela caiu, gente Mano, passaporte, pasta com tudo É isso aí, galera Vocês pediram e eu cumpri Tá aqui a minha trollagem de volta para você, senhorita Ah, já vai esperando a próxima Que vai vir com gás, viu? Se o povo ali de casa deixar ainda muito like Isso daqui passar de 100 mil likes E aguarda Que a próxima eu tenho certeza que você vai chorar Ainda muito mais Para Chega disso De trollagem, não é ó Ah, não gosta de trollagem Mas gosta de me trollar o tempo inteiro É Nesses últimos tempos aqui no canal O que você postou de vídeo aqui me zoando O tanto que você já me zoou Ó Que eu taco o coxão em você É Enfim, rapaziada Desculpa a brincadeira aí Eu sei que esse É um assunto Baita delicado Um assunto sério E que de verdade Parando aqui para poder falar com vocês Eu só quero torcer Para que coisas boas aconteçam Ao longo desse ano E que a gente não inicie O nosso ano de 2020 Dessa forma que está acontecendo, gente Esse ataque aí foi muito do nada E todos nós aqui estamos bastante apreensivos Com medo de uma revidação Mas estamos torcendo para que tudo fique bem E que nada aconteça, né B? Porque a gente sabe o quanto de pessoas aí Enfim, mano Representam o país pela gente E não é legal tudo isso, tá ligado? Quando se tem um problema assim maior, né? Ainda mais nessa época Tipo, estamos em 2020 As coisas já ficaram no passado E o pessoal querendo retomar hoje em dia Guerra, esses negócios de ataque, desavença Não acho nada legal isso E tenho bastante medo, gente Enfim, comenta a opinião de vocês aí embaixo também A gente quer saber E escutar um pouquinho do que você tem a dizer aqui do vídeo Muito obrigado a quem assistiu Não esquece de deixar um gostei que ajuda muito E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Pra você não perder as outras trollagens E todos os vídeos que saem aqui da minha vida, demorou? Eu vou atualizando vocês com esse assunto mega delicado A gente se vê amanhã Com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho Valeu Falou E eu fui! E aí E aí E aí Tchau, tchau.